Olá amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho fazer um vídeo bem informal, vamos começar o vídeo já assim. Queria fazer um vídeo a mostrar-vos o quarto onde eu fico aqui em Guimarães, fazer um tour breve, até porque não tenho nada de especial para mostrar, aqui pelo quarto onde eu fico e quero fazer também um tour pelo meu cantinho de beleza aqui de Guimarães, porque as coisas não estão sempre aqui, eu tenho que trazer as coisas que eu mais uso e que mais gosto lá do Douro para aqui. E às vezes trago a minha necessaire secreta quando sei que vou ficar muito pouco tempo, se vocês não sabem o que é necessaire secreta vou deixar um vídeo aí em baixo para vocês poderem ver todos os detalhes, mas quando eu sei que vou ficar uma semana ou mais eu trago mesmo os meus produtos full size favoritos e trago também uma necessaire muito grande, parece uma gaveta com organizadores com a minha maquilhagem favorita também e deixo tudo assim mais ou menos exposto aqui na cómoda. E então eu vou mostrar-vos neste vídeo o tour pelo quarto onde eu fico aqui em Guimarães e também um tour pelo meu cantinho de beleza, improvisado. Não é bem improvisado, até é fixe, por acaso até gosto. Enfim, amor, espero que vocês gostem deste vídeo. Eu estava aqui para este ser maquilhado, mas depois eu pus-me a pensar e achei desnecessário, até porque eu não vou aparecer muito, vou aparecer de forma breve, então vou se calhar secar o cabelo, acabar de me arranjar e... Já que isto é um vídeo casual e é um vídeo informal, vou ficar assim, vou só fazer a minha rotina de skin care, vou usar os meus produtinhos de cuidado facial, visto que a minha pele anda muito seca, principalmente aqui nestas zonas aqui, não sei porquê, ó, a passar o dedo é até 60 áspero. Vou fazer a minha rotina de skin care para hidratar bem a pele e vou começar a gravar. Ai, não, vou fazer a minha rotina de skin care, vou secar o cabelo e depois ainda vou dar um jeitinho ao quarto, sim, porque eu tenho ali um monte de malas atiradas e por cima das malas está o aspirador e por cima do aspirador são umas almofadas e depois está ali o tripé também, uma confusão, mas eu vou mostrar-vos isso tudo. Então vamos ao skin care e já volto, amor, quando estiver mais apresentável, quando o quarto estiver mais arrumado. Ótimo motivador para arrumar o quarto todo, gravar um vídeo. Obrigada, amores, por estarem desse lado e por me fazerem arrumar o quarto. Já estou com o cabelo seco, está bem ao natural, vocês já às vezes perguntam-me como é o meu cabelo ao natural e eu já expliquei em alguns vídeos sobre cabelo, vou deixar alguns em baixo na descrição, alguns vídeos sobre cabelo só. Mas é assim que é o meu cabelo, eu lavei o cabelo só com o shampoo da Lini, que é o que eu tenho utilizado ultimamente e o meu cabelo depois de seco fica assim, porque ele é liso e volumoso ao mesmo tempo. Então podem ver que ele não tem cinjetos, não tem ondas muito definidas, como podem ver, mas tem volume, tem corpo. Ultimamente só tenho usado o shampoo, amores, no cabelo. Caso vá estilizar, esticar ou assim, é que uso um protetor térmico. Enfim, vou então mostrar-vos o tour pelo quarto, vamos fazer assim uma vista geral, eu vou entrar, aqui está a porta. Aqui está o quarto, vocês estão a ouvir eco porque eu estou no corredor e esta é a visão do quarto. Aqui logo a cómoda com os meus produtos, a seguir a cómoda, vocês não estão a ver, mas está um banco. Ali está uma softbox, está sempre naquele sítio, eu tenho duas softboxes, uma delas está sempre aqui e outra está sempre no Douro. Depois tenho de ir umas decorações que a minha cunhada colocou, aquela foto eu já vos vou mostrar, é muito engraçada. Aqui está a cama de casal, eu não gosto muito de camas grandes, amores, porque eu sou uma múmia a dormir e faz muita confusão. Ali está a outra mesa de cabeceira que não tem nada de decoração, aquelas almofadas também é decoração que a minha cunhada colocou. Esta cama é daquelas camas antigas que têm esta parte aqui, olha só, esta parte aqui é uma confusão para as canelas. Eu magoo-me muitas vezes nesta parte da cama, saída, faz muita confusão também, mas a cama em si é confortável. E aqui está uma janela muito grande. Aqui neste canto, ao lado da janela fica a minha mala com várias malas lá dentro, está o aspirador que está desmontado e está aqui o tripé que também fica sempre assim, nesta posição, a postos para gravar. Aqui como vocês estão a ver, estão várias portas de armários, olhem só que roupeiro gigante. Mas eu apenas utilizo a parte de pendurar destas duas portas do meio, porque o resto tem coisas da minha mãe e da minha cunhada e não vale a pena estar a tirar, porque eu também não utilizo tudo, não é? Olhem só, abrindo, tenho então os meus casacos, calças e algumas camisas minhas. Ali já está a roupa do meu irmão, daqui a lado e ali estão, deste lado estão almofadas e outros cobertores. Por isso eu só uso mesmo estas duas partes para pendurar aqui do meio para pôr as minhas coisas. Aqui embaixo estão algumas malas minhas, mais almofadas. Tenho aqui umas gavetas, esta aqui tem tralha, roupa interior, secador de cabelo, algodão, tenho muita tralha, muita mesmo, lenços de papel, algodão, toalhas para maquilhar, necessaires, secador, alisador de cabelo, roupa interior, máquina, fones, meias de dormir. A sério, eu sei que está confuso, mas é a vida, amor, é a realidade. Não podemos negá-la. Aqui está a roupa que eu trouxe, aqui está a roupa que fica sempre aqui em Guimarães e pijamas que eu tenho sempre aqui e aqui embaixo estão camisolões e outras coisas que eu também tenho sempre aqui em Guimarães. Aqui neste cantinho fica um banco, como vocês podem ver este banco e o espelho, não é desta mobília. Este espelho, na verdade, é da mobília que está no quarto do Alexandre, é só como o espelho não é fixo, corria o risco de cair quando ele tocasse na cómoda ou quando ele estivesse pelo quarto, então tiraram de lá e colocaram aqui, o que é ótimo porque dá muito jeito para me maquilhar, para me arranjar. Então está num sítio ótimo e este banquinho também era desnecessário, está no quarto dele e está aqui também. E dá muito jeito também porque eu posso colocá-lo aqui à frente para me arranjar. Agora vamos ver os produtinhos que estão ali, as coisas que eu trouxe do Douro. Vamos ver rapidamente os pincéis que eu ando a usar no dia-a-dia e a maquilhagem que eu trago normalmente quando venho para Guimarães. Tenho aqui os produtos mais ou menos organizados por secção. Aqui à frente os de rosto, aqui atrás também alguns de rosto e de corpo e aqui cabelo e corpo. Tenho aqui este tónico da Siena, eu não gosto muito deste tónico porque tem álcool na composição e não é assim muito porreiro quando a minha pele está sensível e lelarda um pouco, mas é o que eu tenho no momento aqui e está sempre aqui em Guimarães. Outro produto que está sempre aqui em Guimarães é este creme que eu comprei há uns tempos de corpo da Dove. É bem bom, mas fica sempre aqui porque eu tenho outros no Douro. E então do corpo eu trouxe este Burn da Prozis, que é um creme que vai modelar o corpo e eu ando a utilizá-lo e experimentá-lo já. Produtos de cabelo aqui atrás, shampoo a seco, este aqui protetor térmico, laca da Siena, desodorizante. Aqui tenho já alguns produtos de rosto, este aqui é o meu tónico e esfoliante químico da The Ordinary. Tenho outros produtos aqui da The Ordinary, inclusivamente este que acabou hoje mesmo, é o ácido hialurónico. Ando também a usar à noite os retinóides, então trouxe. Trouxe também a vitamina C porque eu quero ver se começo a usar. Tenho cabelo tatu solar, desmaquilante bifásico. Aqui os meus suplementos da Prozis, dois produtinhos Ben Amor, o meu creme Ben Amor. Já tenho um cheio, trouxe um cheio para usar porque este já está quase a terminar. Tenho aqui também o sabonete de rosto, caso aconteça alguma coisa ao meu rosto, que eu duvido. Minha pele tem andado muito boa, mas eu gosto muito deste sabonete, então trouxe uma embalagem nova que a Lili me deu para prevenção. Então está sempre aqui, caso eu precise utilizar, cá está ele. Trouxe também dois perfumes que estão quase a acabar e eu quero ver se acabo com eles, que são os meus perfumes melhorzinhos. Este aqui que é o Valé Bolé, uma coisa assim, não sei bem o nome, que é da Cartier e este aqui que é da Calvin Klein, que é o Forbidden Euphoria. E são os perfumes que eu tenho aqui, que eu trouxe do Douro, que estão a acabar e que são bem bons. Os pincéis que eu tenho aqui em Guimarães, trouxe obviamente do Douro, eu não deixo aqui pincéis. Podia deixar que eu tenho vários, mas não deixo porque eu sou muito apegada a eles. Então tenho aqui estes que são mesmo muito bons, que vieram num kit oriental recentemente. São todos assim sintéticos e com o cabo branco e rosa, muito giros. Eu acho que eles vão aparecer no vídeo de obsessões deste mês porque eles são incríveis. Então tenho estes aqui que são faciais, tenho este aqui que é do eBay, creio eu, mas é muito semelhante àquele da Real Techniques. Tenho aqui o mesmo da Real Techniques com que eu passo o iluminador. Tenho aqui outros de olhos e pronto, são estes os pincéis que eu tenho aqui, principalmente faciais e não despeço. Tanto sempre com eles e depois tenho ali dentro da gaveta, de cima, mais pincéis lavados dentro do rolinho de pincéis, dentro do estojo. Esta é a necessaire que eu trago com a maquilhagem. É bem fixe porque tem estas divisórias aqui. E eu já não me mexo nestas divisórias porque como eu sei mais ou menos o que uso e como é que são as embalagens dos produtos que eu uso, eu já nem mudo. Porque já sei que de umas vezes para as outras a divisão será a mesma. Então aqui atrás tenho os produtos de olhos, tenho as maquilhagens de olhos. Trouxe uma paleta de sombras, trago sempre só uma porque nem esta eu uso, muito sinceramente. Então tenho aqui esta da Milani que é bem básica e bem boazinha. Depois tenho várias máscaras de pestanas. Hoje, por exemplo, não estou a usar maquilhagem, tenho só esta máscara aplicada nas pestanas, acho que vocês já repararam. Mas trouxe várias máscaras porque estas duas aqui eu adoro combiná-las, mas já estão ambas a terminar. Então quando tenho tempo passo estas duas e quando não tenho, quando estou com pressa passo só esta porque é bem boa também. Tenho aqui esta máscara de sobrancelhas que eu adoro, vocês sabem que eu não dispenso. É este primer que eu trouxe. É um primer que tem uma corzinha champanhe, bem bonita por sinal. Aqui à frente tenho alguns pós faciais, o pó que eu gosto de aplicar à volta dos olhos, já está a terminar. O pó que eu uso no resto do rosto que é este da MAC. Iluminador, Mary Lumanizer e depois para as bochechas o bronzeador da Avon e um blush cerejetinho da Candice Veranice. Só trouxe isto para o rosto, digamos assim em pó, não é? Aqui nesta secção tenho o corretor da MAC, o corretor da Catrice, base da Wet n Wild. Tenho este produto que eu uso como primer para o corretor que é da ROC. Tenho pinça, tesoura, tenho as toalhitas para tirar a oleosidade da pele. Esponjas, estas duas lavadas e esta aqui em uso. E produtos para lábios de várias cores. Um gel stick, outros líquidos, outros hidratantes, outros secos. Mate, várias coisinhas aqui. E aqui tenho coisinhas para as unhas. Eu gosto de trazer assim. Alguns vernizes, base, top coat, porque às vezes uso da minha cunhada, mas é desnecessário, não é? Tenho aqui esta secção vazia, então coloquei coisas de unhas. O verniz que eu estou a usar hoje é maravilhoso e é este aqui da Mary Kay, que acho que se chama Blue Night. Se não me estou, em erro. Ou Night Blue. Acho que é isso. Blue Night. É. Então é lindíssimo este verniz, azul escuro. Olhem só que maravilha. Por cima, coloquei este produto da Andrea, que é o Hybrid Gel. E dá este brilho maravilhoso às unhas. Eu fiz em casa as unhas e parece que foram feitas não sei onde, porque são lindas. Estão lindas mesmo, eu acho que ficaram muito bem pintadas. Eu vou deixar na descrição também um vídeo, explicar como eu faço as minhas unhas em casa. Prometi que mostrava mais de perto esta foto. Tenho 10 anos. Eu acho que esta foto foi tirada em 2008, quando eu acabei o curso. Isto acho que foi no dia da missa de fim de curso. Estamos à frente aqui da parte da Universidade do Minho, o meu pai, eu e a minha mãe. Não sou muito fã de fotos em decoração, muito sinceramente. Mas pronto, esta coisa já está aqui há tanto tempo que eu já nem dou conta que ela está ali. Além disso, pode ser que um dia eu mude de opinião e que passe a gostar mais de fotos e imagens de pessoas queridas, claro. Mas de pessoas pela casa. Agora não é o caso. Não aprecio muito, mas isso sou eu. Contem-me aí nos comentários se vocês gostam muito de decorar a casa com molduras e fotos, quadros com fotos. Ou se não gostam assim muito. Se preferem outros tipos de decoração. Como vocês estão a ver, eu tenho aqui as pestanas maquilhadas. Já tinha dito, não é? E estou sem maquilhagem aqui. Olhem as unhas aqui. Sério, brilhão tanto. Enfim, amores. Se eu começar aqui a falar de todos os detalhes. Nunca mais temos daqui. Contem tudo o que acharam do quarto aí nos comentários. Fica à espera dos vossos comentários. Não se esqueçam de clicar no gosto. Subscrever o canal para mais vídeos. Cliquem em inscrever-se ou subscrever. Porque eu sei que vocês, muitas de vocês que estão desse lado, não estão inscritos aqui no canal, amores. Como é possível? Cliquem em inscrever-se ou subscrever. Cliquem no botão abaixo. Não se vão arrepender e assim não perder vídeo nenhum. Nem vão precisar de escrever no Google ou no YouTube. Querem ir na muito à frente para me encontrarem. Ok? Basta subscrever. Muito rápido e fácil. Façam isso. Cliquem abaixo no botão de inscrição. E vemos-nos no próximo vídeo e nos próximos vídeos. Ok? Se querem garantir que veem os próximos vídeos, para além de subscrever, podem ativar as notificações no sininho que aparece ao lado do botão de inscrição. Querem ir na muito à frente no Facebook, Instagram e Blog. Sigam por lá. E é isso, amores. Um beijo enorme e até ao próximo vídeo.